Com o sábado de sol, a Praça Presidente Vargas concentrou um grande número de ciclistas, boa parte mulheres, amantes do pedal, que se prepararam especialmente para esse momento. O pedal Outubro Rosa está se tornando uma tradição em Pato Branco. A organização é da Associação de Ciclistas Quebra Freio, em parceria com o Grupo Gama. O objetivo é chamar a atenção para a campanha Outubro Rosa e como a prática de atividades físicas auxilia na prevenção de doenças e na qualidade de vida da mulher. A gente está aqui para lembrar todas as mulheres como é importante o autocuidado, juntamente com a Secretaria da Saúde, o Gama. Então, se cuidem e quem puder usar de uma atividade física como ciclismo também ajuda bastante. Entre as participantes, a Eva Zancarnaro e a Ivanete Correia. Além de nós pedalarmos por prazer, por esporte, que é algo que faz muita diferença na nossa vida, hoje nós estamos para conscientizar as pessoas a respeito da prevenção do câncer de mama. Vamos fazer o passeio ciclístico até no shopping e vamos participar, fazer as doações para o Outubro Rosa. O evento fez parte da programação do dia D do Outubro Rosa, realizado ao longo do sábado. Várias ações de prevenção foram organizadas pela Prefeitura de Pato Branco, por meio da Secretaria de Saúde e parceiros. A gente sabe, quando a gente fala do Outubro Rosa e da prevenção às doenças e à lembrança da saúde da mulher, a gente sabe que está muito atrelado à prática de esportes e o ciclismo é uma delas. Então, a gente agradece a todos os apoiadores que fizeram parte do evento, a gente agradece a todos os ciclistas que vieram fazer parte do passeio como uma forma de incentivo e também de lembrança para todas as mulheres para fazerem seus exames de rotina, para fazerem o preventivo e o exame das mamas. Então, para que o Outubro Rosa traga, além dessa lembrança, a lembrança da prática de esportes que está relacionada à saúde. O grupo saiu da Praça Presidente Vargas e percorreu 4 quilômetros até o PB Shopping, depois mais 25 quilômetros até a Comunidade São Caetano.